Raul Estanásio, porque uma das nossas bandeiras aqui do Estádio Alerta é estar junto à comunidade, nas reivindicações, e o que a gente tem feito é isso, assim como mostrar as conquistas. Nós vamos, inclusive, para a região norte, onde está Raul ao vivo, agora junto com o Ivonei Cardoso, para mostrar justamente um pedido da comunidade que a promessa saiu do papel. Ô Raul, onde você está nesse momento? Bem-vindo, boa noite. Nós estamos no loteamento Abelha, tá? Conjunto Abelha, tá, Wagner? Muito boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham, aqui na região do Interlagos até mesmo, tá? Ao fundo, a Praça Coavel Interlagos, que foi entregue agora há pouco à comunidade. Por volta das 5 horas da tarde, as atividades começaram por aqui, a criançada aproveitando um parque aqui para todos eles, uma pracinha, vários brinquedos à disposição aqui deles, enfim. Tinham até mesmo brinquedos infláveis, mas já estão desmontando a garotada, já pôde aproveitar bastante essa entrega, então, dessa praça para toda a comunidade aqui no Conjunto Abelha, região do bairro Interlagos. A gente ressalta o seguinte, Wagner, como você muito bem mencionou, era um pedido antigo da própria comunidade. Nós já mostramos diversas vezes o relato de moradores pedindo para que algo fosse feito à comunidade, para melhorar a comunidade. E agora a gente volta para mostrar aqui um dos resultados, a Coavel, então, entregando essa praça para toda a comunidade. Como eu falei já durante a participação, carotaram aproveitando e aproveitando bastante. Um ponto positivo, claro, para os moradores aqui do Interlagos, Conjunto Abelha, enfim, que agora poderão aproveitar essa praça aqui que foi entregue. Já tivemos o relato, o pedido de muitos moradores e agora mostrando aqui a parte boa dessa história. Volto com você, Wagner. Nosso papel é ser essa ponte, né, Raul? Entre a comunidade, entre o poder público, não mostrar só por mostrar, acompanhar as promessas que são feitas. Por isso que a gente sempre fala, a RIC TV não esquece, nós mostramos a resposta, nós cobramos primeiro por parte dos moradores, mostramos a resposta e acompanhamos o que a gente quer saber, o desfecho. O desfecho é esse, dinheiro público sendo empregado a favor da comunidade. Esse é o lema, esse é o Estádio Alerta, é a RIC TV, né, Raul? Agora, obrigado. Daqui a pouco eu volto com você, já converso com mais informação envolvendo segurança pública e trânsito também.